Mamãe, é claro que eu estou na Mura Baby, porque essa loja é a mais completa para montar todo enxoval do seu bebê. Toda a parte de confecção, os kits coordenados à pronta entrega, tem saída de maternidade, carrinho, chupeta, mamadeira, bolsas, malas, mochilas e preços muito bons. Dá uma olhadinha, R$ 6,99 você tem o shotinho e por R$ 9,99 tem banho de sol, tem body liso, tem calça lisa, tem body estampado, tem calça em suedine. E aqui o macacão liso em suedine só R$ 22,99, pagou à vista, ainda tem mais desconto e mais. Mais de 60 dormitórios totalmente montados e decorados, os melhores fabricantes de imóveis você vai encontrar aqui. Tem ateliê próprio, tem a sala de projetos para você realizar o seu sonho e tem bônus muito especial. Para você que fizer enxoval completo e gastar R$ 3.000, R$ 100 de bônus, R$ 5.200, R$ 10.500 de bônus e tudo isso chega na porta da sua casa através de transportadora. Maria Marculina 118 no Brás, também visconde de Abaité 63 com estacionamento conveniado ao lado. E a Lameda dos Maracatins 1023 próximo do Shopping Ibirapuera, amurabip.com.br.